Romeu mandou essa dúvida que de repente pode ser a tua dúvida também, tá? No meu caso, foi registrado no nome da empresa a apresentação do tipo nominativa e não logomarca, apresentação do tipo mista. Há alguma diferença? Há alguma consequência quanto a isso? Bora, vamos lá tentar ajudar o Romeu. Obrigado, Romeu, pela sua dúvida, pela sua pergunta, porque provavelmente outros que estão assistindo esse vídeo aqui também têm a mesma dúvida, então você já está me ajudando a ajudar outros empreendedores. E bora, há alguma diferença? Há alguma consequência? Num primeiro momento não há consequência nenhuma, tá? Se você registrou a tua marca somente nominativa, vai estar protegido o nome, é uma das principais formas de proteção, é seguro também, só não vai estar protegida ela no conjunto marcário, né? Não vai estar protegida a logomarca, o desenho. E isso não traz nenhuma consequência, nenhum problema inicialmente ao teu pedido de registro. Porém, tem outras questões que têm que ser analisadas aqui, tá? Se a tua marca for uma marca, um elemento nominativo, considerado evocativo ou comum, quase descritivo, em algumas situações, tá? Em algumas marcas, em algumas apresentações de marcas, é importante sim ter a logomarca, porque você vai aumentar a chance de aprovação do teu pedido de registro, tá? Tem algumas marcas que eu consigo aprovar com o conjunto marcário do desenho junto, e se eu fosse tentar essa logomarca, essa marca só nominativa, eu não conseguiria sucesso no registro devido à descritividade, tá? Então tem que se avaliar cada caso pontualmente. O ideal, sim, aqui na minha empresa, pelo menos, tá? Perante aos nossos clientes, a gente sempre recomenda que já se encaminhe a logomarca, até porque é o mesmo processo, eu encaminho tudo no mesmo processo, não tem um custo a mais para o meu cliente por causa disso, e eu já protejo a identidade visual também, tá? O ideal seria sempre fazer mista, mas se você encaminhou a nominativa, e a tua marca, ela respeita os princípios legais, ela respeita o que prevê o artigo 124, ela respeita as diretrizes que estão no manual de marcas, perfeito, você vai ter chance de sucesso ao registro. Agora, se você não estudou o manual de marcas, não estudou o artigo 124, não estudou a lei de propriedade industrial, enviou uma marca nominativa, sem ter esse conhecimento, você tem uma real chance de que o nome que você está registrando pode não ser, não estar em acordo com o que está previsto na legislação, e você pode, você tem uma probabilidade, probabilidade sim, de ter uma marca indefinida, como acontece com muita frequência, e isso pode gerar dor de cabeça, tá? Então, o que eu digo aqui para você, que está fazendo sozinho o processo, se você está encaminhando uma marca só nominativa, é importantíssimo você estudar o manual de marcas, o artigo 124, tá? E a lei de propriedade industrial, para você saber se essa marca, esse nome, esse elemento nominativo, ele realmente respeita o que está previsto na legislação, caso contrário, você pode estar correndo um risco de ter uma marca indefinida e conflitar com outras marcas, ok? Beleza? Tem sentido até aqui? E comenta abaixo se você tem algum problema, alguma dúvida relacionada a essa mesma questão, que a minha equipe ou eu vamos escolher as melhores perguntas e pode se tornar mais um vídeo aqui no canal, tá? Mas antes também, eu já vou mostrar para você algumas dicas onde se pode aprofundar mais conhecimento, vou falar já já aqui também, tá? Sobre o que é marca nominativa, o que é marca místia, o que é marca figurativa, que também foi uma das dúvidas aqui que o Romeu colocou, qual que é a diferença, né? Vou mostrar para vocês, tá? Então, fica comigo aqui que eu vou mostrar, antes eu quero te pedir para que você se inscreva no canal, dá um gostei nesse vídeo, se quiser compartilhar esse vídeo também, é importante, mas dá um gostei aí, se inscreve, enquanto eu dou uma pausinha para tomar água, vou esperar você aí se inscrever e dar um gostei nesse vídeo, que é a forma de retribuir o meu conteúdo. e mais um ponto, aqui no meu canal, você encontra mais de 1.500 vídeos publicados que podem ajudar você a entender mais, então maratona esses vídeos, aprofunde mais seu conhecimento, você vai ver que até alguns vídeos, o Agnaldo está sendo mais rígido, cobrando, te chamando a atenção, porque a minha maior preocupação é que você tenha sucesso e possa proteger o sonho, o teu sonho, a marca que representa esse sonho, né? Essa é a minha preocupação, e muitas vezes eu fico indignado, sim, fico indignado que você que não pode contratar uma consultoria para fazer por você, você não faz a sua parte, não estuda o manual, não busca a lei e quer ter sucesso no registro. Entende? Você vai colher o que você plantar. Se você está fazendo um pedido de registro de marca e você não estuda a legislação e está fazendo sozinho, a consequência é, você tem uma grande probabilidade de chance de ao final do processo ter uma marca indeferida e só perder tempo e dinheiro. Então, observe o que eu vou te mostrar aqui, olha o manual, vou te dar algumas dicas, e estude antes de fazer qualquer coisa, antes de protocolar um pedido, tá? Se você já protocolou o teu pedido de registro, tá? Se você já protocolou o teu pedido de registro e chegou nesse vídeo agora, um pouco tarde, pode ser que ainda dê tempo, sim, de você reverter isso e avaliar o teu caso estudando o manual de marca. Beleza? Bora! O que é marca nominativa, o que é marca figurativa, vou tentar te explicar aqui, tá? O que é marca mista também. Ó, manual de marcas, vou compartilhar a tela com você aqui. Tá? Aqui nós temos o manual de marcas. Aqui no manual de marcas, na primeira parte, você já encontra o que é marca, tá? Então, aqui, ó, o que é marca tem exatamente explicado detalhadamente o que é uma marca, a definição do que é marca, natureza e formas de apresentação. Então, nominativa, mista, figurativa, tridimensional, marcas de posição, são formas de apresentação de uma marca, tá? Então, ó, forma de apresentação. Então, nós temos a nominativa, que aqui já mostra, é apenas o nome, escrito, sem nenhum desenho. Nós temos a figurativa, que não tem nenhum sinal, nenhuma letra, nenhuma escrita, é só desenho. Nós temos a marca, que é o sinais aqui também, né? Nós temos a marca mista, que além de ter o nome, tem sim um desenho junto, ou pode ser só o nome, mas ela tem só o nome Sony, com uma complementação aqui, visual junto, Nestlé, por exemplo, Light, são marcas mistas, e marcas tridimensionais, são marcas aonde, a todo o conjunto marcário, ele também representa a embalagem do produto, tá? Então, você consegue proteger aqui. E marcas de posição, que eu não vou aprofundar agora aqui, que você pode buscar mais conhecimento, tá? Sobre isso. Eu estou trazendo a parte mais inicial, para você saber a diferença. Então, vou mostrar aqui, no meu tablet, tá? O que é, então, para você comparar. Marca mista. Se eu pegar marca X, tá? Marca nominativa. Marca X. Só escrito lá no formulário, não botar nem um desenho, ela vai ser nominativa. Agora, se eu pego, e escrevo lá, crio um designer, e escrevo lá, Marca. Marca. Bem bonito lá. X. Botela maior aqui, o X. Aqui, não tem desenho, tá? Só nome. Aqui, já tem lá, desenho. Vou mandar para o MPI, ela assim, com desenho bonitinho, pá, pá, pá. Isso aqui é uma marca mista. Eu protejo a identidade visual, que é o meu desenho aqui, né? Eu protejo a identidade visual, que é esse desenho aqui dentro, e também a nominativa, que é o nome, né? Marca X. Aqui, nesse caso, não, tu não coloca desenho. Tá? Não tem o desenho no processo. Beleza? Marca mista, ela tem o desenho. Ah, a minha marca é só figurativa, Aguinaldo. Então, não poderia ser esse nome. Aí, uma marca figurativa, de uma forma geral, é, ah, vou registrar lá, isso aqui, é um triângulo, feito de forma diferente. Beleza, essa é a minha marca. Se você registrar só isso aqui no INPI, ela é uma marca figurativa. Agora, eu pego esse mesmo desenho aqui, vou tentar fazer igual, menorzinho. Olha aí. Tá, não ficou igual, mas vocês vêm, para vocês entenderem a lógica. Venho aqui, faço aqui, para lá, para lá, vamos dizer que é o mesmo desenho. E eu pego e coloco aqui, marca X, tá, e eu vou registrar no INPI, isso aqui, a minha marca vai ser mista. Tá, que é mista, que é figurativa. Só que figurativa, eu não tenho, não estou dando um nome para essa marca, ela não tem nome, ela não tem nada, ela é apenas um desenho, tá, aqui sim, eu estou dando um nome, marca X. Então, no desenho, vai estar lá, tem que aparecer, tem que aparecer a escrita, para ser considerado mista, tá. O que acontece muito, às vezes, vocês encaminhar, essa apresentação aqui, e escrever ele na marca X, mas não colocarem visualmente a marca X, tem que ser colocado, tá. Mas eu acho que aqui deu para você compreender o que é marca mista, o que é marca, o que é marca figurativa, né, eu acho que já ajudou bastante vocês aqui. Lembra, na descrição do vídeo tem o link para o manual, tem, que vai ajudar muito você a entender mais sobre isso, beleza. E é o seguinte, se você ainda tem alguma dúvida, e não tem como, e, não tem condição de contratar assessoria, minha ou de qualquer pessoa, o único caminho, não tem desculpa aqui, é estudar o manual, tá, estudar a lei, lá tem tudo dentro do site do NPI para te ajudar, tá, caso contrário, como eu já falei em outros vídeos e falei aqui, eu posso te ajudar, se você quer um, a minha atenção para o teu caso, para a tua marca, para o teu processo, na descrição do vídeo também tem o link, você pode falar diretamente com a minha equipe, e contratar os meus serviços, para cuidar do teu caso, e evitar a dor de cabeça, tá, você tem a poder de decisão, você pode maratonar os meus vídeos aqui no canal, que eu ajudo muito você, e geram muito conteúdo, como também se você optar em ter o meu assessoramento para o teu caso, isso é um serviço pago daí, não é gratuito, tá, a minha equipe pode cuidar do teu caso, e a gente ajudar você a ter sucesso no teu registro de marca, beleza, e aí, era isso, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,